A TV Câmara está operando em caráter experimental. Com 20 anos de história em Santa Maria e transmissão pelo canal 16 da NET, a TV do Legislativo está prestes a começar uma nova etapa, a transmissão pelo canal 18.2 da TV Aberta. Essa mudança faz parte do processo de reestruturação da emissora, iniciado no ano de 2013. De lá para cá, os trâmites legais foram encaminhados e todo o equipamento necessário foi adquirido, sem comprometer os recursos públicos. Agora, depois de instalados os equipamentos de transmissão, começou a fase de testes, para garantir o perfeito funcionamento do sinal digital. No canal aberto, a TV Câmara segue com o compromisso de manter a população santamariense informada sobre as atividades do Legislativo. Além da cobertura das sessões plenárias, solenes, reuniões de comissão e audiências públicas, a TV Câmara prepara uma programação voltada a temas locais e de interesse público. Com a abertura do canal 18, foi liberado também, de forma gratuita, o sinal da TV Câmara Federal, que pode ser assistida pelo canal 18.1 e o da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no 18.3. Para sintonizar, é só fazer a busca automática de canais. A previsão é que até o mês de dezembro, a TV Câmara esteja definitivamente no ar, para ofertar à comunidade maior transparência no serviço público e democratizar a informação. Depois que tudo estiver pronto, acompanhar a TV Câmara vai ser muito mais fácil. É só acessar o canal 18.2 e ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Santa Mariense.